Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar uma estratégia aqui, um método para que você possa ganhar dinheiro. Você vai começar com a renda extra, mas no final, mais para frente, você vai ganhar uma boa grana através da internet. Meu canal é focado nisso, é focado em ensinar métodos e estratégia para que você possa ganhar dinheiro através da internet. E nesse vídeo não é diferente, eu vou mostrar aqui um método, uma estratégia aqui para que você possa ganhar dinheiro. Você vai começar com a renda extra, ok? Vai começar com a renda extra. Mas com o passar do tempo, com certeza, quando você desenvolver esse trabalho, porque aqui é um trabalho como outro qualquer, você vai ganhar uma grana muito legal trabalhando através da internet. Certo, pessoal? Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Bem, estou aqui no YouTube e eu pesquisei pela seguinte palavra aqui, olha, como ganhar dinheiro. Quando eu pesquiso por como ganhar dinheiro, vai aparecer aqui vários canais falando de como ganhar dinheiro, que também é o meu nicho, é o nicho do meu canal aqui, eu ensino métodos e estratégias para que você possa ganhar dinheiro através da internet. E como você pode reparar, tem vários canais aqui falando de como ganhar dinheiro na internet, certo? Inclusive o meu aqui, olha, já aparece um vídeo aqui mostrando como ganhar dinheiro através da internet. E aqui, olha, tem vários vídeos. E uma coisa que se destaca muito em canais que falam de como ganhar dinheiro são as suas thumbnails. As thumbnails dos canais que falam em ganhar dinheiro, geralmente elas são muito chamativas. Elas têm que ser uma thumbnail que seja atraente, que as pessoas venham a clicar no vídeo, nessa thumbnail para assistir o vídeo, ok? E a nossa estratégia é exatamente essa. Eu vou ensinar para vocês aqui como ganhar dinheiro fazendo thumbnails, ok? Você vai trabalhar como um freelance, certo? Como um freelance, você vai criar thumbnails para canais já grandes aqui no YouTube, canais que já passam aí de 100 mil inscritos. A estratégia é essa. Pegar canais que já passam aí de 100 mil inscritos, 120 mil inscritos, porque essa pessoa já está ganhando uma grana legal no YouTube. Então, ela tem o dinheiro ali para pagar para uma pessoa fazer as thumbnails para ela, certo? Então, eu vou mostrar para vocês como criar essas capas para os vídeos do YouTube. E fique até o final do vídeo, pessoal, porque eu vou ensinar para vocês como fazer na prática mesmo. Eu não vou mostrar uma coisa superficial, não. Eu vou mostrar para vocês como fazer essa thumbnail. Eu vou mostrar para vocês um site aqui maravilhoso para que você possa fazer essa thumbnail na prática, ok? Na prática, eu vou ensinar para vocês aqui o passo a passo. Fique até o final do vídeo, que com certeza você vai gostar dessa estratégia. Então, o que acontece? Você vai aprender a fazer essas thumbnails, ok? Vai fazer essas thumbnails aqui. Eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Olha como é chamativa essas thumbnails. Para quem tem um canal que fala em ganhar dinheiro como o meu, é importante que as thumbnails sejam muito atraentes. Que vá fazer com que as pessoas cliquem nessas thumbnails para assistir o vídeo, certo? Então, tem muita gente que paga, principalmente canais grandes, ok? Canais grandes pagam para as pessoas fazerem as thumbnails para elas. E como é que você vai entrar em contato com os canais para que você possa estar vendendo as suas thumbnails? Eu vou pegar o exemplo desse canal aqui e vou clicar nele. Quando você chega aqui em um canal, qualquer canal do YouTube, esse canal aqui tem mais de 700 mil inscritos no canal. Aí, para você entrar em contato com o dono do canal, o dono aqui desse canal, por exemplo, você vem aqui na aba sobre. E aqui, pessoal, olha, tem um e-mail da pessoa. Então, você vai entrar em contato com o dono desse canal através desse e-mail. Você vai copiar esse e-mail aqui, ok? E vai mandar uma mensagem e você pode mandar alguns exemplos também anexados aí na mensagem que você vai mandar pelo e-mail, para que a pessoa possa ter uma base de como vai ficar a thumbnail. Se ela contratar o seu serviço, de como vai ficar essa thumbnail, ok, pessoal? Então, você vai fazer isso. Tem outras formas aqui que eu vou mostrar para vocês, que vocês podem também estar vendendo essas thumbnails, podem estar ofertando essas thumbnails aí, ok? Vendendo, disponibilizando, para que as pessoas possam comprar em outros locais, ok? Isso daqui é a estratégia que você vai usar através do YouTube. Entrar em contato com canais grandes que passam de 100 mil inscritos, vai oferecer as suas thumbnails para essas pessoas, ok? Que você vai produzir essas thumbnails e você vai cobrar um valor por cada thumbnail que você vai criar para esses canais. Ok, pessoal? Então, para entrar em contato com essas pessoas, você pode entrar em contato através do e-mail aqui, ó. É só pegar o e-mail, certo? O e-mail aqui e mandar uma mensagem falando que você vai produzir thumbnails, que você vai cobrar um determinado valor sempre que a pessoa precisar de uma thumbnail nova para o canal dela, ok? Essa é a primeira estratégia. A outra, pessoal, é vir aqui num site como o Fiverr, ok? Fiverr. Esse site aqui, olha, pessoal, você pode cadastrar aqui seus serviços, como é o caso aqui, olha. Vou criar uma miniatura viral do YouTube. Olha aqui os exemplos de miniatura. Realmente é uma miniatura muito bonita, certo? Eu vou ensinar para vocês como criar uma miniatura dessa aqui. Eu vou ensinar para vocês. Fica até o final do vídeo. Não, não, não deixe de assistir esse vídeo. Fica até o final do vídeo que eu vou ensinar aqui. Olha quantas, quantas ordens essa pessoa tem aqui, olha. Quantas ordens a pessoa já executou? R$ 2.599. Sabe quanto é que ela cobra? Por dois designs aqui. Duas miniaturas ela está cobrando R$ 28,27. Esse é o valor que ela está cobrando por duas miniaturas aqui, por duas thumbnails, ok? Imagina aí se você faz no início aí, se você consegue vender pelo menos uma thumbnail por dia. É só multiplicar esse valor aqui por 30, ok? É só multiplicar aqui, olha. Vou colocar aqui calculadora. Quero fazer aqui para vocês, para a gente ter uma ideia. Calculadora. 30 vezes 28. 30 vezes 28. Só para mostrar para vocês aqui. R$ 28,27. R$ 0,27 é igual a R$ 841. Esse é o valor que você vai ganhar por mês. Isso de início, pessoal. O primeiro local que eu mostrei para vocês foi o que? Foi o YouTube. E o YouTube, pessoal, tem vários canais aí que você pode entrar em contato. São milhares e centenas de canais que você pode entrar em contato. O outro local é o Five. Sites de freelancers como o Five, que você pode aqui colocar o seu serviço aqui, disponibilizar o seu serviço, para que as pessoas possam contratar você. Olha aí quanto essa pessoa aqui já não ganhou, certo? Ela já fez 2.599 pedidos. Ela já disponibilizou aqui para as pessoas, que as pessoas entraram em contato com ela e contrataram o serviço dessa pessoa. Olha aqui os modelos dessas thumbnails aqui. Olha como é bacana, ok? Muito legal, né? Eu vou ensinar aqui no site como você criar uma, mais ou menos, parecida com essa aqui, olha. Olha que thumbnail bonito. Realmente, o trabalho dessa pessoa aqui é muito bom mesmo. Mas eu vou mostrar um site aqui onde você pode criar uma thumbnail parecida com essa aqui, com muita qualidade como essa aqui, certo? Outro site aqui que eu quero mostrar para vocês é o Orkana. O Orkana é um site de freelancers brasileiros, onde você pode disponibilizar o seu serviço aqui também. Você vai ganhar um dinheiro extra também no Orkana. Imagine aí, você entra no YouTube, entra em contato com os canais do YouTube, você vai entrar no Five, vai disponibilizar também o seu serviço no Five, vai entrar no Orkana, vai entrar em vários sites de freelancer e vai disponibilizar o seu serviço. Quando você juntar todos esses sites aí, com certeza, você vai estar ganhando uma grana legal, porque você não vai trabalhar em apenas um site, você vai disponibilizar o seu trabalho em vários sites. Entendeu qual é a jogada? Então, você vai disponibilizar em vários sites e com isso, com certeza, você vai estar ganhando uma grana boa. Eu coloquei aqui, eu fiz o cálculo aqui do valor de R$ 848,00 por mês para iniciar. Isso é um valor inicial aqui, certo? Inicial, mas você pode alcançar muito mais que isso. Isso aqui é uma renda extra quando você começar, mas com certeza isso aqui pode se transformar em uma renda principal, certo? Em uma renda principal. Se você focar nisso aqui, se você focar de verdade, você vê isso aqui como um objetivo, certo? Como um empreendimento, com certeza você vai ter bons resultados. Eu estou dando uns exemplos aqui para vocês, mas você pode ampliar isso aqui muito mais se você pesquisar por outros sites de freelancers. Só no Brasil existe dezenas de sites de freelancers aí, certo? Sem falar no YouTube, como eu mostrei para vocês. Existem vários sites e você vai disponibilizar o seu serviço nesses sites. Ok, pessoal? Bem, agora eu vou mostrar para vocês como criar uma thumbnail como essa na prática. Na prática. Fica até o final do vídeo. Ok? Fica até o final do vídeo que eu vou ensinar como criar uma thumbnail como essa aqui na prática, num site que é show de bola, que você vai fazer de uma forma bem simples e fácil. Então, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês como criar uma thumbnail. Você vai vir no site aqui chamado fotojet.com. É só digitar no Google fotojet.com. Se você não quiser, não precisa fazer cadastro, certo? Você não vai precisar. Agora, lembrando que quando você fechar o site, não vai ficar nada salvo aqui. Ok? Se você não fizer o cadastro, não vai ficar nada salvo. Ok? Então, é bem rápido para você criar suas thumbnails. Mas você tem a opção de você fazer o cadastro ou não. Se não quiser, não tem problema nenhum. E aqui, olha, você vai vir em modelos. E o modelo que eu gosto muito é esse aqui, que tem a foto de um gato. Certo? Eu gosto muito desse modelo aqui. Ele é grátis. Tem um aqui. Esse que tem aqui, esse símbolo aqui de uma coroa, você tem que pagar por eles. Mas o que não tiver, ele é grátis. Ele tem poucas opções aqui, poucos modelos. Mas os modelos que tem, são muito bons e bem profissionais. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai apagar isso aqui, olha. Isso tudo que tem aqui, a gente vai apagar, certo? Vai tirar daqui. Esse top 10 aqui, eu vou puxar. Eu não vou me desfazer dele. Eu vou puxar aqui para o lado. Vou apagar isso aqui, olha. Certo? Vou apagar tudo que tem aqui. Essa parte aqui, eu vou puxar. Pode deixar o gato aí aparecendo. Não tem problema. Ok? Outra coisa que a gente vai fazer. A gente vai vir agora em bibliotecas. Eu já subi aqui, olha. Já subi aqui um plano de fundo para vídeos. É só você vir no Google e digitar por plano de fundo. No caso, eu peguei um vermelho. Mas você pode digitar por plano de fundo amarelo, verde. A cor que você quiser. Você vai ter vários aqui, olha. É só você baixar o que você achar melhor. E essa imagenzinha aqui, a gente vai criar uma thumbnail aí relacionado ao nicho de ganhar dinheiro. Então, essa imagenzinha aqui, eu tirei o fundo dela, certo? Eu fui aqui, pesquisei aqui por ganhar dinheiro. Peguei uma imagenzinha aqui. E o que é que eu fiz? Eu tirei o fundo dela. Ficou só essa parte aqui. E como é que você faz isso? Você vem no Google e pesquisa pelo site remover.br. Esse site aqui, olha, pessoal. É só subir aqui a imagem. Você vai clicar aqui, certo? E depois é só fazer o download. É bem simples de fazer. Olha o que é que vai fazer. Tira o fundo da imagem. Aí depois eu subi a imagem para cá. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa imagem. Colocar aqui nesse espaço, certo? Aqui, essa imagenzinha, a gente vai clicar nela. Vai arrastar aqui e deixar uma imagem bem grande aqui, olha. Certo? Isso aqui é só um exemplo, pessoal, certo? A sua criatividade é que vai fazer a sua thumbnail ficar mais profissional ainda. Mais atraente ainda, certo? Eu vou clicar aqui e vou colocar aqui nesse deck on. Que é o formato aqui da letra que eu quero. Pronto. Coloquei aqui. Eu vou vir aqui, olha. E vou em propriedades. Primeiro eu vou colocar, vou mudar a cor. Aqui em letras você vai mudar a cor aqui. Eu vou colocar na cor vermelha. Eu não vou colocar, não posso colocar porque o fundo já é vermelho. Eu vou colocar nessa cor amarela aqui. Vou em propriedades. Vou em efeitos, né? Eu vou clicar isso aqui, olha. Contorno. Eu vou ativar isso aqui, olha. Contorno e brilho. Em contorno, eu vou enlarguecer isso aqui mais um pouco, olha. Olha, tá vendo, olha. Que legal aqui, olha. Fica muito bacana. Aqui em raio você pode puxar e deixar o fundo um pouco preto, um pouco escuro. Fica legal também. Borrão é para borrar mesmo, para deixar o fundo um pouco borrado. Isso vai ficar a seu critério aí, certo? Vai ficar a seu critério, você que sabe. Mas eu vou deixar desse jeito aqui. Aí que a gente vai fazer aqui, olha. Top 10. Aí eu vou... O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar isso aqui e vou copiar. Vou copiar isso aqui, olha. Vem aqui em propriedades. E a gente vem aqui, olha. Em copiar, duplicar. A gente vai duplicar. Top 10. A gente vai colocar a palavra aqui, produtos. 10 produtos. Vamos colocar em letra maiúscula, pessoal. Porque fica mais chamativo. Fica bem mais chamativo, certo? Top 10 produtos. A gente vai duplicar isso aqui novamente. Aqui, olha. Duplica. Puxa para cá. Vou colocar aqui, olha. Mais vendidos. Mais. Vou puxar isso aqui mais para cima, olha. É só ir duplicando, certo, pessoal? Mais. Aí a gente vai duplicar isso aqui novamente. Vai puxar para aqui. Vai deixar um pouco menor. Vai colocar a palavra aqui, vendidos. 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 Pronto, olha. Olha que bacana fica. Como fica uma thumbnail. Bem legal. Bem chamativa. Olha. Que bacana fica essa thumbnail. Deixa eu apagar essa parte aqui. Top 10 produtos. Mais. Vendidos. Olha como fica legal essa thumbnail. Não fica uma thumbnail bem profissional? Igual aquela que eu mostrei lá no Five para vocês. Você viu aquela thumbnail? Está parecida, né? Por nada não. Mas está parecida com aquela do Five. Que eu mostrei para vocês. Que o pessoal está vendendo lá por... Duas thumbnails por R$28. Olha, pessoal. É isso. É bem simples, certo? Aqui, olha. Você pode... Se quer mudar a cor aqui, é só selecionar. Você vem aqui em Letras. Você quer colocar outra cor aqui. Vamos colocar essa cor azul aqui, olha. Não, essa cor roxa aqui. Olha que bacana. Você pode colocar... Mudar as cores aqui. Para chamar mais atenção ainda. Isso aí fica a seu critério, certo? Olha, eu vou botar aqui em Letras. Vou colocar outra cor aqui também. Deixa eu colocar a cor azul. Só que essa cor mais escura aqui. Pronto. Você pode fazer isso. Você pode modificar as cores também. Certo? Para chamar mais atenção. Você pode fazer isso. Olha como fica legal essa thumbnail. Ficou ou não ficou bacana essa thumbnail? Bem direto ao assunto. Uma thumbnail simples. Aqui no lugar dessa imagem, se você quiser, pode colocar a sua foto. Certo? Quer dizer, você vai colocar a foto da pessoa que vai contratar seu serviço, né? Ela vai mandar a foto para você. Aí você tira o fundo nesse site aqui que eu mostrei. Certo? No remove.br. Tira o fundo e coloca aqui a foto da pessoa. Está vendo como é uma thumbnail muito legal? Bem simples. Mas uma thumbnail muito bacana. E essa thumbnail aqui com certeza vai se destacar lá no YouTube. As pessoas... A pessoa que contratar o seu serviço, ela com certeza vai elogiar o seu serviço aí. Porque vai ficar uma thumbnail muito chamativa e muito legal. Para baixar essa thumbnail, você vem aqui em baixar. Ok? Vai aqui em baixar novamente. E vem aqui em baixar de graça já. Ok? O legal desse site aqui, que eu acho bacana desse site, é que você não precisa fazer cadastro se você não quiser. Agora tem um problema. Depois que você fechar o site aqui, não fica nada salvo não. Você vai ter que começar tudo do zero. Mas se você quiser, vem aqui e faz um cadastro. É bem simples de fazer o cadastro. Muito legal de fazer o cadastro. Ok? Então é isso, pessoal. Que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, está aí a faca e o queijo na mão. Além de eu mostrar a ideia para você, o que é que eu fiz nesse vídeo? Eu ensinei a fazer, como fazer a thumbnail para que você possa disponibilizar aí. Para que você possa vender no Five, no Orkanda, no YouTube. Entrando em contato com os youtubers lá, como eu mostrei para vocês. Então, você está com a faca e o queijo na mão. Você só não faz se não quiser. Você só não coloca em prática se não quiser. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. De verdade mesmo. Que esse vídeo possa te ajudar. Que esse vídeo possa te dar um rumo aí a sua vida. Para que você comece a ganhar uma renda extra. E quem sabe, isso não vire só a renda principal. E você ganhe muito dinheiro através da internet. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Vá ver o mesmo. Até a próxima.